E basicamente caro 80 em todos os lugares possíveis, dentro e fora, priorizar dentro, né, claro. Travar ela aberta aqui. Embora eu não esteja fazendo isso exatamente agora, eu recomendo que vocês usem o UPA para fazer isso aqui. Principalmente quem tem alergia, quem tem machucado no dedo. O buraquinho do giclê, entrada de combustível. A gente vai alergia uns 15, 20 minutos. A gente vem da outra mão de caro 80 e depois a gente vai para a gasolina para começar a limpar. Lembrando sempre de borrifar os orifícios onde as coisas estão instaladas, principalmente o ajuste da mistura que fica aqui. Lógico, entre uma de mão e outra, lava a mão. Aqui os cabradores ficaram de um dia para o outro no caro 80. Desci umas 3, 4 vezes para borrifar a caro 80 neles, para ficar agindo. A única peça que eu já limpei, porque era uma peça pequena, são essas tampas menores. Estão limpinhas. Já deixei cada uma na sua caixa específica. E as agulhas também eu acabei já limpando. Tudo com o caro 80. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar um outro recipiente e vou separar os dois carburadores. Esse é o do acelerador e esse é o outro lado. Esse conjunto, a tampa da câmara de vácuo, o corpo do carburador, a tampa da cuba e o pistão. Tudo que está desse lado é desse carburador e tudo que está desse lado é desse outro carburador. Eu vou arrumar só outro recipiente para facilitar a lavagem da peça e eu vou lavar um lado de cada vez. Para facilitar realmente o manejo, como eu não tenho uma lavadora de peças. Também nesse caso a gente serviria, porque eu não usaria diesel, eu vou usar gasolina mesmo. Eu vou usar essa bandeja para fazer isso e a bandeja é pequena, enfim, eu vou separar dessa maneira. Então eu vou mover todas essas peças referentes a um lado do carburador para um outro lugar. Vou escoar esse caro 80 que está aqui e aí a gente vai começar efetivamente a lavar a peça. Esse aqui é o caro 80 que estava limpinho, agora está essa gosma aqui. Essa sujeira é de cima do pote mesmo, não tem nada a ver com a limpeza. O pote está limpo, já passei uma estopa nele. Vamos voltar ao primeiro carburador que a gente vai limpar, que é o do lado do acelerador. Está bastante encrustado ainda, mas para isso a gente vai lavar ele com gasolina. O diafragma, que é a primeira coisa que eu vou lavar para já tirar ele de circulação. E a tampa da boia. Só dar uma limpada na bancada que eu sujei ela um pouco aqui e a gente já começa efetivamente na gasolina. Como tem muitos depósitos, a gente vai fazer uma primeira lavada. trocar a gasolina, lavar de novo e fazer isso quantas vezes for necessário. Porque aqui já tem bastante sujeira, uma coisa meio arenosa, meio sei lá o que. Então a gente vai ter que lavar isso aqui algumas vezes, porque está muito sujeira. Ação. 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 Tem que sempre tomar cuidado também se você for usar um pincel muito grande pra ele não riscar nenhuma parte do carburador. Vamos adernar essa primeira gasolina aqui, imundo, e vamos continuar. Essas especificamente eu vou secar com uma estopa primeiro, para o diafragma sempre com cuidado, evidentemente, eu não vou secar completo senão vai acabar soltando fiapo né, porque esse topo é meio complicado, vou só tirar o excesso, e essa que é do lado do cabo do acelerador eu já vou deixar separado na caixinha. Mesmo batendo o ar em tudo depois, eu gosto de passar a estopa porque ela serve como se mais uma esponja, então alguma impureza menor que só o líquido não tinha tirado ou que a escova acabou deixando já sai na estopa, mesmo assim eu vou passar o ar em tudo. Limpando, tirando a circulação e colocando na bandeja correta. Estou fazendo tudo com gasolina comum. Vamos fazer com a escova de dente porque esse veio aqui da vedação fica limpinho, todo o resto de silicone, de qualquer coisa que possa ter na sua, como tinha aqui na minha cuba, vai acabar saindo. Eu não vou fazer, mas uma coisa que pode ser feita também é tirar esse parafuso do dreno, da cuba, para limpar também, mas nesse caso eu não vou fazer. A parte de fora, deixa eu passar uma estupinha mais ou menos aqui, mas por dentro eu não vou passar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. A primeira pré limpeza foi feita. Vamos levar as peças lá pra fora, bater um ar comprimido nelas e voltar pra limpar elas de novo. Só antes de concluir, eu vou aproveitar do outro carburador, que essas três peças são peças simples de limpar. Eu já vou limpar essas três e vou deixá-las prontas antes de, efetivamente, começar a limpar o segundo corpo do carburador. Pô, nós vamos voltar. Mas isso aqui, como é basicamente uma limpeza só resolve, vamos fazer a ladeira. Então, vamos lá. Vamos bater o ar nele uma vez, já pegamos mais umas sujeiras e vamos começar a lavar de novo. Ficar atento pro local do afogador, tava bastante sujo. A sede da agulha da cuba, diverte direto pra esse cano e os pontos dos giclês, de alta e de lenta. A parte da entrada de tomada de ar. A entrada auxiliar, acho que é o nome. Vou bater mais um ar nele. Corpo do carburador do lado do acelerador limpo. Não vamos preocupar em lustrar ele por fora nesse momento, mas ele já tá limpo, bem melhor do que tava. Todos os orifícios, especialmente os conhecidos, né, que são os giclês, a entrada de combustível, afogador, todos os orifícios foram soprados com ar comprimido pra garantir que nada tivesse obstruído. Com esse corpo limpo, vamos iniciar a limpeza do corpo do outro lado, que por sinal tá bem sujo.